Não me diga, Anastasio, quer dizer que os dois tá aqui em namoro? Pois é. Você vê que amigo é o Chico. Ai, quer dizer que o sujeitinho chega aqui e debaixo do nariz da gente, prova a regateira da Ritinha de nós. Ai, o que acho? Será que ela é violina, hein? Bom, minha gente, eu vim me despedir. Eu tô de partida. Tá indo tarde. Tá indo tarde. Ô, Ritinha, posso saber por causa de quem é que esses dois tão de namoro? Posso saber? E desde quando ele deu satisfação, seu tizinho? Olha aqui, olha. Vocês dois, trate de respeitar ela, viu? Ela agora é minha namorada. Não quero saber de atrevimento com ela, não, viu? Eu tô indo levar o doutor mais azul que interpaudar e amanhã ou depois, eu volto. Eu vi o apoio dele, Anastasio? Olha aqui, ó. Vocês dois se cuidem, viu? Se eu souber que alguém aqui andou bonindo com ela, vai ter briga, hein? Viu só, Anastasio? Viu? Ele ameaçou nós? Ameaçou. E nós queimos quieto, senhor? Fiquemo. Nós semo mesmo um bocó, Anastasio. Semo mesmo um bocó, senhor. Semo. Não era melhor você esperar o bonejo voltar, prima? Primeiro pode demorar muito, pode acabar dormindo na cidade. Eu preferi ir agora e tomar o trem logo cedo amanhã. Ah, mas eu não sei por que essa pressa toda agora. Quanto mais cedo eu for, prima, mais cedo eu vou voltar. Tá certo, você que sabe. Aí eu não tive nem tempo de preparar uma coisinha pra você comer na viagem. Pode deixar, madrinha. E eu cuido disso lá em casa. Se ele quiser requeijão e dor de abóbora, aqui tem. Não, Maria, obrigado. Eu vou tomar um café reforçado antes de sair. Licença, a charrete já tá pronta. Se vocês quiserem ir... Vamos, então. Vai, prima. Até mais, prima. Maria. Entendo. Entendo, madrinha. Sua benção. Deus te abençoe, filho. E desculpe alguma coisa, viu? Vai ver se você cria juízo, menina. E manda lembrança minha pro compadre e pra comadre. Tá certo? Sim, senhora, madrinha. Vale. Entendo, Maria. Entendo. Cadê a Belinha e a Ritinha? A Belinha tá... A Ritinha, ela tá lá fora. Agora, a dona Belinha, o Tomé ficou de trazer de volta. Tá certo. Licença. Tá certo. Vai, vai, vai. Eu quero ir pra casa, Tomé. Tá certo, irmão. Deixa que eu lhe carrego. Bora. O que, Tomé? O teu pé, né? Você ainda está fraco, Tobias. E o Dr. Otelis recomendou que você ficasse deitado nessa cama. O Neco tem razão. É melhor você não abusar, Tobias. É melhor esperar meu pai chegar. Se for o caso, ele leva você de automóvel. Nada disso. Me ajuda aqui, Tomé. Me ajuda. Dá uma teimosia, homem. Você vai acabar tendo uma recaída. Não vou, não. Me ajuda, Tomé. João, dona Belinha, por favor, se retire. Eu vou levantar ele daqui. Tomé, vai levar o Tobias embora. Ora essa, ele não pode fazer isso. Claro que não. O doutor disse que é, mas ele é teimoso, feito de água. Não adianta a gente falar. É. Vai ver, ele não está se sentindo à vontade aqui em casa. Pois é. Bom, eu preciso ir embora antes que fique tarde demais. Tinha sermão que eu deixei um abraço pra ele. A casa é sua, Belinha. Você volte quando quiser. Sim, venga quando você quiser. Obrigada. Até. Até. Mostra. Vamos na força, vai. Vai, Gatona. Ele ainda está um pouco tonta. Isso é uma loucura, Belinha. Eu estou bom para o senhor. Eu levo ele com cuidado. Ele não vai conseguir montar nesse estado, meu Deus. Eu levo ele na carroça, depois eu trago ele de volta. Bora, homem, vamos? Não. Isso aí. Bora, homem. Bora, bora, bora. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!